Salve galera do canal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Ta eu e meu cupicha hoje pra reagir os inscritos dançando aqui Gente o primeiro vídeo aqui é da Tailândia, acho que é Thailin, sei lá Eu sei que era o bom mar, cara Ah, to brincando Pesou, pesou, pesou Calma Não to brincando, to brincando Agora o primeiro vídeo que vamos iniciar aqui, vamos ver o que nós achamos aqui Nem eu consegui Ah tu derruba no celular e tu dá um tiro Ah, dançou bem, dançou bem Gostei daquele passeio? Aqui? Tá, só fiz isso Eu já sabia fazer Não, eu sei, é fácil de fazer, até tu fosse Eu achei legal também, tipo, a música também ficou legal também Ela dançou bem, aquela parte lá que ela faz, cruzada lá também Eu não sei fazer É muito difícil uma guria mandar cruzada, assim, dançar pra cima dos malocos Ainda mais aqui, tipo, pelotas, que costuma É muito difícil ter guria, assim, que dança pra cima Eu nunca vi pessoalmente, nunca vi Agora o próximo vídeo aqui é da Isabel Que é o canal que vai tá aqui na descrição Se inscreve lá e comenta, vem pelo jeito louco de viver Ela é a minha cupicha lá e se inscreve lá Agora vamos pro primeiro vídeo Segundo vídeo Música Vou cortar que não vai dar 200 estourais aqui Costumo de tirar o celular no chão tu tem Não tá no chão lá na cama Foda-se azar Mas que costume Qual teu costume tá, vamos falar do vídeo Eu achei que ficou legal, tipo, a música é só a música E tem que ser mais uma música mais agitada, eu acho Que tá se olhando, meu? Vai ter que ser mais agiado, tipo Tem que ser mais agitado, parece que tá muito lento, tipo Parece que ela botou a câmera lenta, parece que tá lento, tipo Sete? É, pra mim ficou bom Agora não é mais passinho, agora é um vídeo normal Porque eu não me lembro o nome da guria Como vai lembrar o nome da guria? O nome da guria que mandou o vídeo não me lembro Muita gente manda vídeo, então Tá, mas tu podia lembrar, né? Lembrar, tava o nome dela na frente aqui Não, não podia, bota Faz o que eu pedi sem reclamar Hoje eu quero te ver também O que que tá achando o vídeo, Mikael? Tipo... Música também, dança bem Dançou bem, 10, 10 Minha nota é 10 É, minha nota é 9 Porque tem namorada e vai... Ah, eu tô bem Eu não tenho namorada, mas... Mas tá quase Mas tá quase Tá quase Tipo, ela mudou o quadradinho Tá, tá, tá Como que ele faz mesmo que eu pego? Como que ela sai dessa? Eu não sei dessa Tá, tá Tinha que ver se magra do baile, bebe Bebe, tu não bebe? É, menor de idade, não bebe Gente, isso aqui é o próximo vídeo Parece que o nome dela é Bruna, que eu não me engano Bruna... O nome dela é Bruna Não é Jennifer Aí gente, agora é aqui É a dança bem, tu sabe? Já digo o movimento assim Mas não posso dizer qualquer que dança melhor Porque já no último vídeo Nunca ficaram porque eu falei que eu queria dançar mais que a outra Então não faz... Não faz dedo, tchê Tu fez assim, ó Tá, aqui vamos Bora lá, grifo pra esse vídeo Tem mais dela E aí, não passa, né? Acho que E aí, éca no meu macete Então eu quero ver também Deu, deu, já ouviu? Tá, sim Ué, eu gostei Esse daqui eu dou nota 10, né? 10, 10, 10 Pra não fazer críticas aí também É pra não dar críticas Eu tô no chão Todo mundo é 10 Eu gostei do vídeo Tipo Se quiser passar o teu ar Nem só oferecido Nem oferecido E olha o que tá com a namorada Não, quase não é o que tá namorando Ah, mas Ficou top o vídeo Dança muito bem, faz o quadradinho Top E agora vamos pro próximo vídeo Essa aqui tem dois vídeos dela Ela dança bem, bem, bem Bem, 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 bem Eu tô brincando, eu tô brincando Só um grauzinho de bem, bem, bem 13 segundos aqui desse vídeo Acabou Não É Tinha que ser mais grande vídeo só E mostrando mais de baixo assim, sabe Mas é verdade, tipo, olha pra te ver É de cima assim, fica estranho Não, não Ficou legal, ficou legal Ficou bom o vídeo Me caiu um vídeo pra esse, então é bom Mais um tarado esse bicho Que taragem Eu tô namorando meus pais Eu tô namorando Eu não sei Cara, eu não sei se eu tô Não sei se eu tô namorando ou sendo nudido As duas coisas É, porra, 10 5% de nudido e mais 5% de namorando Vamos aqui, próximo vídeo aqui O que é? Não sabe também Ó, cadê a batida lá? Tá, tá, professor Pensou menos que eu? Eita, porra Não sei, não pensei Ficou bom, ficou bom o vídeo A música também Eu sou bem Eu só mostrei pro próximo vídeo Pra ele, o Mikael já começou Botar a mão no bolso Gente, vamos pro próximo vídeo aqui Olha que é o contato aqui, ó Agora eu vou pro próximo vídeo aqui Obrigado Obrigado Eu tô com o vento até frouxo agora Até me afrouxou as pernas agora Eu nem posso tá olhando muito Dá, olha aqui Tá, tá olhando Ó, ó Ah, podia ter continuado Tipo que fosse mais lindo Ficou bom Continuado Tipo quando ela foi, bateu pra lá Desceu Ficou continuado Agora vou aqui pra Giovanna, acho que é Parece que é Giovanna o nome dela Ela tirou Riscou ali pra não mostrar a cara dela Ela tá com vergonha Tá, olha o vídeo Ficou bom Ficou bom Ficou top Ficou legal Zero Gostei Gostei, gostei Tipo, dançou diferente das outras um pouquinho Ficou top É, cada um tem seu estilo de dança aí Um cara não é pra falar, mano Galera, agora o próximo vídeo aqui da mesa guria da Thailane Thailane, Thailane, sei lá, não sei falar o nome dela direito É muito difícil Tá aqui o nome dela Thailane Na próxima Podia fazer sim, manda, botar o nome Minha não fez É igual ela fez Na próxima, na próxima que tiver a meta de 180 likes aqui Vou pedir aula, sabe isso Ah, vai tá, vou tá, vou tá pedindo pra todo mundo botar o nome do vídeo assim Nem que seja só inscritos, nada a ver Tipo, no cor do WhatsApp ali só botar, já era Ah, agora vamos reagir a ela aqui E ela dança bem O efeito também Desculpa em qualquer coisa, mas é uma opinião minha Minha também Não tô criticando ninguém, não sou profissional, mas é uma coisa minha Ah, mas dança bem, dança bem Fala, 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 fala Gente, eu vou cortar aqui que não é uma coisa Que não vai dar direito ao Toro S Mas tipo, o efeito não combinou muito com o vídeo E não é querer criticar e coisa, é a minha opinião É, a opinião é minha também, tipo Cada um tem a sua opinião, tipo, não é Querer fazer desigualdade de um lado e pro outro É tipo, eu, a dança ficou boa, só o efeito, ela podia ter deixado sem o efeito É, e tipo, a música também poderia ter mudado Porque a música é muito calma Pra fazer, tipo, dançar assim com a bunda Dançar com a bunda Fica aí Galera, desculpa a rei desse vídeo, mas essa ação me acabou, para com isso Tá, tá, vamos lá Tá, meu, bota o vídeo Bota o vídeo, bota o vídeo Gente, agora vamos pro próximo vídeo aqui pra reagir Fui, que briga não Aqui ela dançou bem Não, bota o vídeo Da, não, bota o vídeo Lá, bota o vídeo É, minha nota é 9, por causa não ficou no ritmo da música, tipo, tu baixando a bunda, não ficou no ritmo da música. Ai, você tem saído mais rápido, assim ó. Essa vai pro vídeo. Essa vai pro vídeo. Essa vai pro vídeo. Ah, mas é assim ó. Assim ó. O que faz aqui? Não, aqui não, assim ó. Depois, depois, depois eu gravo pra fazer. Ah, gravar o caralho. Tá me espiando. Gente, agora vamos aqui pro último vídeo aqui. O nome dela é... Jane? Não, não, não é. Não é a Jennifer hoje. Ah, mas vamos aqui pro vídeo. Vamos aqui pro vídeo. Que... Era num baile que ela dançou. Acho que é a Galil. Num baile da Gaiola. Num baile da Gaiola. No, Deus livre gravar num baile da Gaiola. Tanto sempre, animada que é fresco. Meu, também é animada, né pessoal? Não, não. I love you too too. Tá, agora vamos aqui pro próximo vídeo aqui. E bora lá pro videozinho. Por que você não apertou a boca? Bora lá pro videozinho. Fazer uma careta. Ah, com essa cara eu não sei de careta. Com essa cara o Tainan não sei de careta não. Tá aí, ô pessoal. Agora no próximo vídeo, pede pro Tainan fazer os vídeos aí sem a máscara. Pede pro Tainan tirar a máscara. Pede pro Tainan. Só os fortes. Só os fortes de ledeirão. Só os fortes de ledeirão. Olha essa barba do Mikael. Ah, é a barba aqui não. É assim. Tá ligado. Aquele fiapo de gato. É tudo. É mais velho que eu nem um pelinho de cu na cara. Eu tiro. Ah, tira. O gás acabou de dormir. Agora vamos aqui pro próximo aqui. Já era. Bora lá. Bora. Onde ela tá? Um baile. Uma cordela. É ela? É ela da frente. É um homem ali de mulher ou uma mulher? É um homem. É, gostei, gostei. Só que... Tem que gravar mais. Podia ter aparecido mais também ela. É tipo... Apareceu mais um... Apareceu mais um... Um guri, uma guri ali, não sei o que. Apareceu mais um... Apareceu mais um outro jeito na frente. Podia ter... Tá bem pertinho. Tipo eu fiz no... No baile do MDC eu gravando as guri dançando. Aquela foi top. Eu gostei do vídeo. Gostei de todos os vídeos aqui. Obrigado por ter mandado seu vídeo. Meta de 170 likes. Me chama aqui no Whats pra te... Só pra ter mais contato. Só pra ter mais contato. Eu só pra ter mais contato. Eu gosto de conversar com meu inscrito. Oi. Pra ter mais contato pessoal e... Eu sou inscrito, não conversa comigo. Teu cu. Eu quero conte? Que eu converso contigo? Não. Então. Gente, me chamando o Whats, manda o seu vídeo dançando pra mim fazer a parte 3 desse vídeo. Eu vou fazer com a minha... Com a minha namorada na próxima vez. Conta. Com a minha namorada. Ah bom. Não sou tu que tem vários. Que vários meu? Quer que eu comece a contar também? Agora eu vou contar. Quer que eu... Quer que eu comece a contar também? Não. Esse aqui ó. Eu gosto de uma guria só. Só que eu não tenho certeza que ela gosta de mim né. E tipo... Eu não quero correr muito atrás pra mim no minutinho. Isso é verdade. Mas é cara. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Adeus gente, vai lá dividir. Tá putz. Eu to falando que na próxima vai tá minha namorada reagindo junto comigo. Ela gosta de gravar também. Eu youtuber. Vai tá aqui na descrição o link do canal do amigo dela e que ela grava junto. Se inscreve lá. Comenta vim pelo jeito louco de viver. E até o próximo vídeo. Falou.